Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.30, queridas, queridos e queridos. Hoje eu tenho uma boa notícia, eu considero uma excelente notícia. Do mercado das especulações sobre o que se passa na cabeça do Lula, ou sobre o que ele está, anda, conversando com pessoas próximas, surgiu a informação por alguns colunistas, entre eles o Guilherme Amado, do Metrópolis, saiu também no estado de São Paulo, saiu em outros veículos, de que Flávio Dino, sim, ele mesmo, Flávio Dino, o meu contemporâneo de movimento estudantil, o Flávio tem a... acho que um ano há mais que eu, seria hoje a bola sete para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal, a segunda vaga que Lula teria direito no lugar de Rosa Velha. A única questão que é, de fato, significativa, e que, evidentemente, vai ter muita gente criticando, e eu quero aqui dizer que entendo perfeitamente as críticas, é que Lula deixaria de indicar, no mínimo, uma mulher para essa vaga, uma mulher substituindo uma outra mulher, e aumentaria o número de homens no Supremo. e, além disso, não indicaria algo que seria muito simbólico, que seria uma... que é defendido por muitos, uma mulher negra nesse espaço de poder, que poderia significar uma revolução, uma transformação do ponto de vista simbólico e democrático para o Brasil, sem dúvida alguma. As meninas negras iriam olhar para cima e veriam que é possível chegar nesse lugar, que esse país que elas vivem comece a abrir essas possibilidades, e aí outras... E espera-se que outros movimentos pudessem empoderar cada vez mais a mulher negra, que é que, na pirâmide social, só está acima das travestis no Brasil. Você tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro, a mulher negra e os travestis. É preciso dizer isso também, porque também seria muito importante que as travestis, as pessoas trans... Eu falo outra vez, se eu sou velho, as pessoas trans pudessem ocupar esses espaços de poder, também na justiça, no meio jurídico brasileiro e também no Supremo Tribunal Federal. Em algum momento da história desse país, eu espero que isso aconteça e que eu esteja vivo para ver, como estou vivo para ver, Duda Salaberti e Eric Harrington na Câmara Federal, que honram muito o voto de paulistas e mineiros. Enfim, mas por que Flávio Dino é uma acertada decisão nesse momento? Porque o Brasil vive ainda sob os auspícios de uma tentativa de golpe que quase se consumou em 8 de janeiro. Ah, Rovai, isso não está exagerando? É um bando de louco lá, só quebraram algumas coisas. Teve risco de golpe? Teve, sim! E foi grande, foi imenso, porque aquilo poderia ter se espalhado pelo país como rastro de pólvora, poderia ter caminhões fechando estradas se aquilo não tivesse sido contido com força, firmeza, seriedade, por Lula, claro, mas por Flávio Dino e por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. porque Flávio Dino estava em Brasília, no Ministério da Justiça, olhando aquilo e falou que está vindo um golpe, como um de 64. Eles vão começar aqui e vão tentar espalhar isso pelo Brasil afora, movimentos de atos de terror, fechamentos de estrada, e o que vai acontecer? Vão nos obrigar, ou as forças armadas vão fazer por conta e risco, uma intervenção, ou vão nos obrigar a chamar uma GLO. E Lula vai ser instituído do poder real, que tinha sido nomeado dias antes, no dia 1º de janeiro. Seria um presidente sem poder, sem força, manietado, que poderia ser afastado na sequência, porque eles já tinham um plano. Eles tinham um decreto do golpe que o Bolsonaro não assinaria, mas que uma intervenção militar podia pôr para andar, podia investigar o resultado das eleições, intervir no Supremo e fazer aquilo que não deu para Bolsonaro fazer, mas, quem sabe, lhe reconduzindo ao poder ou não, colocando o outro no seu lugar como um braga neto da vida, como um general heleno, como alguém do partido militar. Não fosse Flávio Dino, sua brilhante postura e corajosa de fazer a intervenção no Distrito Federal, da polícia do Distrito Federal e jogar capela lá dentro. Sim, com a autorização do Lula. Sim, mas se fosse um merda que estivesse naquele ministério, se fosse um covarde, ia desaconselhar Lula a fazer isso. Era Flávio Dino quem estava lá. Era Flávio Dino quem estava lá. E Flávio Dino corajosamente fez intervenção e combinou com o Alexandre Moraes para que ele afastasse Ibanez. Óbvio que foi jogo convers combinado. Ah, mas pode? Pode. Em defesa da democracia, pode. Claro, e deve-se fazer isso. Xandão afastou, Lula chamou os governadores, eles foram de encontro, ocuparam, e o ministro Flávio Dino conseguiu, com o seu interventor Capelli, segurar a polícia, destituir o terrorismo, prender os baderneiros terroristas e levá-los a julgamento e agora eles estão começando a ser condenados, como foi o Aécio. Olha o nome, ontem. Aí, Rovai, mas, pô, ele é um baita ministro da Justiça. Legal, deixa ele lá. Não! Nós precisamos dessa coragem no Supremo agora. É por isso que Xandão e Gilmar Mendes, que são os dois mais corajosos ministros, estão defendendo o Flávio Dino. O Ministério da Justiça é importante, mas tem muitas pessoas que podem ocupá-lo, inclusive com brilho de Flávio Dino. A vaga do Supremo, não. Eu quero pedir aqui desculpas, mas, do ponto de vista político, o Brasil não tem ninguém maior que Flávio Dino para essa vaga. Tem juristas muito mais brilhantes, talvez, do que Flávio Dino, mas que una capacidade política, história de luta e defesa da democracia no momento mais importante da história do país e que será um bastião progressista para 20 anos. Ou não! Ou não! Pode ser que ele fique sete anos, afinal de contas, ele pode ser candidato a presidente, deixar o Supremo depois da eleição de Lula e ser um candidato de muitas forças, se filiar a um novo partido político, deixar a toga, ter cumprido um papel durante o período Lula no Supremo e vir para ser o candidato do campo progressista. Por que não? Por que não? É a vaga do Supremo, mas ele pode anunciar em qualquer tempo. Agora, durante o governo Lula, os dois governos Lula, nós precisamos de mais um ministro com essa coragem lá. Não basta ser um técnico, um bom garantista, talvez tenhamos chegado ao nome, o nome que preciso ter lá, até para poder ocupar um espaço progressista, não enfrentamento, para não deixar só com o Xandão e Gilmar essas bandeiras da democracia de forma tão firme como eles carregaram, principalmente o Xandão. Ter um Flavudino para poder fazer essa discussão lá dentro seria gigante. E aí se constrói o caminho para, nas próximas indicações, mas roubar e sempre fica para depois, trazer representantes mais vinculados às questões de identidade. Porque, nesse momento, a questão que se coloca é de defesa da democracia. Eu lembrava, fui muito claro aqui, defendia para a vaga, primeira vaga do Supremo, nomes como Lênio e Pedro Serrano, achava, mas acho que o Zaninho é ok, não tenho nada, 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 nada contra o Zaninho. Muito pelo contrário, sempre que tive contato com ele foi de uma gentileza, de uma clareza, de uma tranquilidade. É um cara que ainda pode modificar-se também dentro do processo. Começar a conhecer, como o Roswell disse, depois que conheci as cadeias, vi que não dá para votar contra a questão da liberação das drogas, que, aliás, está sendo achacada no Senado, estão querendo impedir o Supremo de decidir nesse caso e criando uma legislação via Senado para impedir a descriminalização do porte de drogas no Brasil. Esse é outro crime, mas fica para o outro Falarovai. Eu queria aqui dizer o seguinte, Dino é um luxo. Um luxo. Um país que pode ter um homem, uma pessoa, como Dino, e ministro do Supremo Tribunal Federal, deveria pensar muito e não abrir mão disso. E no Ministério da Justiça, tem gente até dentro do Ministério, o Valdir da Musso, por exemplo, imagino que seria um excelente ministro. Gosto muito dele. E tem outros, tem outros grandes nomes que poderiam ocupar, aquela que é transitória. É transitória. Daqui a três anos, daqui a dois anos, uma mudança, um desequilíbrio político, alguma coisinha, pode levar o cara a perder aquela vaga. No Supremo, não. E um homem como o Dino nos daria uma tranquilidade imensa para defender as transformações que o Brasil precisa e a sua institucionalidade. Então, quero aqui, Dino, desde hoje, dizer estou com o Dino e não abro para essa vaga do Supremo. Nem sei se ele quer. Talvez não. porque o ministro do Supremo vai ter menos espaço para fazer política do que ele tem no Ministério da Justiça e ele é um cara da política. Mas eu espero que se ele hoje está se colocando avesso a essa possibilidade, que ele repense sobre isso. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala. Vou, vai, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto